Fala pessoal, bem-vindo a mais um novo projeto. Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Marcenaria do Lar. Pra você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, deixe seu like, seu comentário e compartilhe nossos vídeos. Isso é muito importante pra mim, beleza? E sejam bem-vindos ao nosso canal. Ó, esquece não, é só um clique, vai lá, se inscreve aí, show! O nosso projeto de hoje, estaremos utilizando, além do pinos, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, estaremos utilizando jequitibá, beleza? Então acompanhe no decorrer do vídeo como vai ser feito esse projeto. Bom pessoal, pro projeto de hoje, vocês estão vendo aí esses pinos aí, né? Essas tábuas de pinos aí. Então, estão vendo o jequitibá. Eu vou filetar elas, tá? Eu vou cortá-las e vou passar no desengrosso. Dá aquela lixada, é bacana, tá? E é isso aí, acompanhe no decorrer do vídeo como vai ser feito, beleza? E é isso aí, beleza? Tchau, tchau 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 Bom pessoal, tá aí ó Vamos lixar todas essas madeiras Aqui agora, tá Essas Eu não sei se tá dando pra vocês verem Essas aqui também ó Beleza? Então, depois de lixar todas as madeiras Nós vamos entrar Com a Smart Resina Tá Vamos entrar com duas demãos Atrás e duas na frente Depois da secagem Da Smart Resina Vamos entrar aqui ó Com o Bernice Peuço 75 A base dissolvente, tá Pra quem quiser adquirir Todos os produtos Tanto da linha Dry Leves Vou estar deixando aqui ó www.escutoveio.com E o meu cupom de desconto DOLAR Tudo junto E tudo maiúsculo E na descrição do vídeo também Lembrando bem pra vocês Que O meu cupom de desconto Só é válido Para os produtos Que não estiverem em promoção Beleza? Então ó Vamos lá Bom pessoal Agora chegou a hora da furação O que nós vamos fazer? Peguei um pedaço de madeira Tá Medindo 22,5 Ou seja Vamos furar Essa madeira aqui Cada madeira aqui Em 22,5 Tanto em cima Quanto embaixo Tá Vamos colocar a madeira aqui Tá Alinhou aqui Vem no meio Marca, tira, fura Tá beleza? A mesma coisa Vou fazer aqui ó Tá na parte de baixo Show? Tá Feito isso Depois das furações Nós vamos pegar As marte e a resina Vamos passar em todas as madeiras E depois de seca Depois das demãos Das marte e resina Vamos partir pro verniz PU75 A base de solvente Beleza? Vamos lá A base de solvente É Tchau. Tchau. Bom pessoal, como vocês puderam ver, eu passei a primeira de mão com o pincel, tá? Nosso verniz foi o 75 com a base de sovente. Aí ó, depois eu resolvi passar na pistola, pelo compressor. Ó como é que ficou, ó. Tá aí ó, olha o pênus. Não sei se tá dando pra vocês verem direito, que eu tô sem visualização da câmera. E agora, o jequitibá vermelho, ó. Aí ó. Tá vendo aí? Fiz os cortes aqui, ó. Pra tomada isso aqui, pra ficar assim, ó. Tá? Beleza? E aí, mostro pra vocês depois, montado, tudo montadinho em local. Show? Bom pessoal, tá aí o nosso projeto de hoje, tá? É um painel que eu fiz pro meu quarto aqui, pra minha cama. Painel repado. De jequitibá vermelho, tá? E pinos, tá? As medidas eu não vou deixar na descrição do vídeo, nem pra vocês aí, porque a minha parede tem uma certa metragem aqui, nesse canto até o outro aqui, tem quase 3 metros. Tem 2,97. Entendeu? E aí o seguinte, eu cortei todas elas no tamanho de 1,27. Já que o meu rodapé tem 10 centímetros, correto? Então, elas foram cortadas em tamanhos diferentes, né? Eu ordenei aqui, mais ou menos, em 13 centímetros, aqui, ó. Como vocês podem ver, 13. Botei aqui, ó, 7, tá? E botei aqui, 5,5, tá? O que que acontece? É o... As únicas metragens diferentes, é a jequitibá vermelha, tá? Aqui, eu ainda vou fechar com as massinhas, tá bom? Fazer o acabamento aqui, e fazer o acabamento daqui de cima, tá? As madeiras estão todas do mesmo tamanho, porém, o que tá me condenando aqui em cima aqui, é o meu rodapé, é o meu chão, entendeu? Por isso que elas ficaram assim. Mas, antes mesmo disso, eu já iria colocar um acabamento aqui, tá? Pra ficar maneiro, entendeu? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E pra vocês que chegaram até aqui, eu só tenho que agradecer. Pra continuar a trazer projetos maneiros pra vocês, nos incentivem. Se inscreva no nosso canal. Ative o sino de notificações. Deixe o seu like, o seu comentário. E compartilhe nossos vídeos. Isso é muito importante pra mim, beleza? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal.